Essa fruta aqui, ela, se não me engano, ela tira a sede também. Nossa, eu não lembrava que ficava tarde tão rápido assim no jogo. Ih, droga. Não, sai. 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 Ah, droga. Não acredito. Dá pra cá não. Olha, achei. Ah, agora eu acho que eu posso fazer... Quark e Flecha. Ah, e ali, ó. Achei o galho mais... Pega. Pega. Eu não lembro como é que pega. Ae, peguei. Fala, pessoal do KG Center. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos com o episódio 3 da série Survival Kids. Bom, vamos pro jogo. Deixa eu dar o F1 aqui, que já tá salvo. É, eu não joguei nada. Tá de noite. Eu não joguei nada desde a última vez. Desde o último episódio. E tá de noite aqui. Eu escrevi aqui no caderninho todas as receitas, ó. Aí fica mais fácil pra eu... Dominar o mundo! ...sabê o que eu preciso fazer. Vamos ver. Aqui, eu vi uma coisa. Que legal. Nessa receita, cadê? Aqui... Ah, mas eu preciso achar a folha grande ainda. Deixa eu equipar a faca aqui. E tem... Cadê? Aqui, faca. Equipar. Eu tenho que... Se eu pegar isso aqui e colocar com... Aqui, eu posso abrir essa parte aqui. Se eu pegar aquela folhinha e colocar com carne cozida, ela vai durar mais tempo. E tem... Cadê? Ah, não tá aqui. Tá na casinha. Eu vou cozinhar esses peixes. Pra não estragarem. Cadê o... Aqui. Luzinho. Item. Peixe. Burners. E aí... Vamos lá. Vou guardar. O outro eu como. Peixe. Fazer o peixe. Vamos comer. Agora eu preciso pegar o... Galho maiorzinho que tem aqui. Ah, item. What? Pigstick. Ah, take. Pronto, agora eu posso abrir aquele caminho ali da pedra. Cadê? Era aqui, né? Aqui. Aqui tem... Cadê? Bigstick. 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 Use. Pronto, abriu caminho, ó. Aqui tem mais coisa agora. Aqui, achei uma folha grande. Vou pegar, mas eu não vou usar ela com o Bigstick ainda não, porque eu não sei se eu vou precisar dele ainda. Se eu não me engano, pra cá tem a pedra afiada. Se eu não me engano, pra cá tem a pedra afiada. Aqui é tipo um labirinto, se eu não me engano. O problema é que eu não lembro... Ai, ele pegou minha coxila. O problema é que eu não lembro qual caminho eu tenho que fazer aqui. Acho que é pra cá, se eu não me engano. Agora eu acho que é pra baixo. Agora eu não lembro, hein? Será que é pra baixo de novo? Não. Então aqui é pra baixo. Eu acho que aqui é pra cá, então. Aê, achei o caminho. Foi fácil, eu lembrava mais ou menos. Aqui eu acho a pedra pontuda, eu posso fazer a flecha. Vamos ver. Aqui, achei. Ué. Pronto. Pegar. Agora eu posso fazer flecha. Eu só preciso disso, de uma pena. E... De um galho. Hum... Vamos voltar, então. Agora pra voltar... É o problema, né? Aqui é pra baixo. É, não sei. Eu acho que tinha que fazer alguma coisa lá ainda. Não vi se... Eu vou dar uma olhada lá rapidinho de novo. Qualquer coisa eu dou um corte no vídeo. Pronto. Vamos lá, voltar pra cabana, salvar e dormir. Tem ali no outro lado pra explorar ali, que eu vou explorar assim que amanhecer. É só lembrar o caminho pra voltar pra cabana, né? Eu acho que o outro lado já é o lado normal. Vamos dormir e vamos dar um save aqui. Agora a gente pode fazer um arco e flecha. Tem que fazer ele já. Vamos dobrar. Aqui. Não. Bom, então. Agora é só Eu juntar Quer dizer, isso aqui Com isso aqui. Não. E isso aqui. Como não? Ah, eu pus o coisa errado. Não é isso aqui. É isso aqui. Agora sim. Se não me engano, uma flecha só já vale pra tudo. Vale várias flechas, sim. Deixa eu pegar o arco. Aqui, se não me engano, só uma flecha já dá vários tiros. Agora eu só tenho que lembrar pra onde eu tenho que ir, que esse é o problema. Ele acabou de falar. Tem ali no outro lado pra explorar ali, que eu vou explorar assim que amanhecer. Eu não lembro se eu tinha que fazer alguma coisa do lado de cá. Eu não sei se eu vou precisar disso. Então eu vou pegar mais um, né? Eu sei que aqui pra cima tem um caminho, só que ainda não tem como eu passar por ele. Porque não tem como eu tirar aquele negocinho ali da frente. Eu vou pegar essa pedra aqui. Se eu pegar ela e juntar com um daqueles galhos grandes, dá pra fazer uma marreta, eu acho. Ah, ele precisa de água. Olha um sapo. Deixa o sapo aí. Eu gosto do sapo, então deixa ele aí. Vamos lá. Eu acho que tem coisa pra cá ainda que eu não devo ter visto. Deixa eu ver, eu acho que eu posso usar o... Cadê o Big Stick aqui? Então... Estranho, eu achava que eu podia usar isso aqui pra pegar. Só que eu posso usar um... Black Stick? Ah, não sei. Vamos continuar então, vai. Eu não lembro se eu tinha que vir pra cá agora. Eu acho que não. Ah, tem caminho ali. Será que ele vai parar? Não, droga. Aí, eu... Eu acho que não era pra cá que eu tinha que vir agora mesmo. Aí, não é. Eu vou comer aquele peixe que eu tenho comigo. Estranho, cadê o peixe? Cadê? Estranho, cadê o peixe? Não, não é isso aqui. Aqui. Como é? Droga, eu não lembro o que eu tenho que fazer. Eu tenho que... Depois, dar uma olhada. Eu tenho que explorar algum lugar que eu não fui ainda. Então, deixa eu dar uma olhada por aqui. Tá ficando tarde demais. Dá pra voltar. Vou ter que colocar a faca. Item, faca, equipar. Vamos ver. Eu vou pegar essa vine aqui. Se eu pegar isso aqui com... Uma pena... Dá pra fazer o negócio. Vamos lá, eu sei onde tem pena. Pra cá. Ih, ficou de noite. Não tem problema. Rapidinho. Não tem a pena mais aqui? Hum, não tem. Droga. Tá. A gente procura um passarinho quando tiver de dia pra pegar a pena dele e fazer o negócio. Então, enquanto isso, eu vou me dormir. Deixa eu dar um save aqui pra não perder tudo de novo, né? Depois daquele desastre do primeiro episódio, peguei paranoia. Eu não sei quanto tempo tá o vídeo. Qualquer coisa, se tiver muito grande, eu... Ih, tá chovendo. Se tiver muito grande, eu corto em dois episódios dele. Deixa eu ver. Tomara que tenha uma pena aqui, já. Vamos pra praia, então. Às vezes eu esqueci de pegar alguma coisa aqui. Ele tá com fome, será? Ah, não vai dar pra fazer fogueira. Deixa eu pegar isso aqui. Não dá pra pegar. Aqui tá cheio de coisa, então a gente vai pegar item, big stick e vamos abrir isso aqui. Abrir um atalhinho aqui, bem melhor. Corta aqui. Corta aqui. Eu acho que eu vou comer isso aqui mesmo. Não sei se vai. Ih, draga. Draga, draga. Draga. Eu tô envenenado. E agora? Eu não sei o que eu faço. Eu preciso ir pra minha vida. Eu não posso andar. Se eu andar... Deixa eu ver se... Se tem algum item aqui que... Será que isso aqui faz alguma coisa? Ah, funcionou. Viu? Não posso mexer naquilo. Deixa eu pegar pedra aqui. Se eu pegar uma pedra com... Cadê? Fazendo que se eu pegar uma pedra com alguma coisa, eu fazia aqui. Depois eu vejo. Vamos... Eu queria achar um passarinho. Droga, não acredito que eu fiz de novo. Não, esse aqui não era aquele lá. Cadê? Cadê? Aqui. Hum, era esse aqui também. Droga. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Será que você... Ah, passou. E agora? Eu preciso... Eu não sei o que fazer. Eu não lembro. Droga, eu vou dormir de novo? Qualquer coisa eu vou dar um corte nisso, com certeza. Vou dar um sleep. Dia 7. Shift F1. E esse vídeo fica por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Dê joinha, favorite. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.